Eu apertei tab pra me curar antes, véi. Mas eu acho que o jogo nem dispara, nem deixa, hein. Vou na maciota, vou na maciota. Vou na maciota, vou na maciota, véi. Vou na maciota, mano. Usa 12? No modo intenso? Eu tenho uma bala, mano. Deixa eu ver aqui. Pô, eu não consigo jogar assim, ó, pra recarregar. Não. Nossa, tem que equipar, véi. Pô, eu tenho pouca bala, mano. Não sei se eu vou usar, não. Pô, eu consigo agachado? Eu consigo ir agachado por aqui? Alguém me viu. Que isso? Explodiu lá dentro. Ele ligou lá dentro. Mano, como é que eu desati... Dá pra desativar a bomba? Que isso? Dá pra desativar a bomba, moleque? É, eu queria trazer mais pessoas pra cá, né? Cara, eu vou ficar aqui, que é um lugar bem seco, fechadinho pra mim, mano. Cara, isso é mal, tá? Isso é mal, tá? Isso é mal. Se atirar no cara na cabeça dele, ele vem com a cabeça quebrada pra cima de mim, velho. Isso é ruim, velho. Ai, não, mano. Tá, comeu o ovinho, vou comer o ovinho. Não, vai agachar agora, eu me acion. Acabou a bala. Putz, eles só vão dar gold pra mim. Tem muita trap aqui, viu? Ah, mano, a mulher me viu, velho. Ah, tem uma parada aqui, ó. Cara, eu vou tentar matar na faca, tá ligado? Ui, 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 quase. Cadê ela? Cadê ela que eu não tô vendo? O que eu tô fazendo dentro da casa, velho? Tá fazendo sacanagem dentro da casa? Mano, tem alguém jogando bomba em mim. Não vi quem é. Tem alguém jogou bomba em mim e não vi da onde veio, mano. Tá estranho, velho. Tá estranho isso aqui, hein? Mais dezoito isso aí, velho. Tá estranho aquilo ali, mais dezoito, viu? Mais dezenho, mais dezoito pra caralho. Muita. Aqui dentro. Aqui dentro. O que é isso? Sua maldita Liga essa Não Ah, vai se fuder Como é que eu vou atirar, mano? Na mulher, velho Não Não Abre essa merda, Leon Sua desgraçada, cadê você? Pode, né? Tem que explodir nela Nossa, cheira O que é isso? Porra, mano Olha quanta faca eu joguei, velho Acabou minha faca Mas eu não tinha uma faca agora há pouco? Eu não peguei Parece que pode ser consertada Puta que pariu Olha o que o jogo me faz, velho Com meu ovinho Será que quando eu quebro caixa Será que quando eu quebro caixa Com a faca, gasta? Ah, dá pra subir ali Não posso usar faca pra quebrar isso aí também Vou subir aqui, rapidinho Gasta, não? Só se usar nos ganados? Ah, tá É, então menos mal Será que eu peguei tudo aqui? Eu acho que eu peguei tudo, hein, mano? Aqui eu já entrei nessa casa Aqui é o que eu vim da bomba É isso, peguei tudo Vambora, vamos seguir O que é isso aqui? Chave aqui também A porta pra abrir aqui é onde? Ali Tá Opa, mais um lugar, ó Com a mesma chavinha, velho Bom, vamos entrar, mano É, acho que é aí mesmo Deixa eu dar só uma última olhada aqui Opa, e aqui? O rio, olha o lago aqui, velho Você vai cagar o lago daquele bichão lá Muito louco Bom, é, vou ter que dar um tiro aqui Vou pegar essa balita Bora Deu o checkpoint Puta, mais uma chave Vou dar uma desativada nisso aí, velho Bala aqui? Não Poxa, esse bonequinho aqui O que é isso? Poxa, a foto de quem é isso aqui? Achei que era uma granada ali Nada demais Bom Porta, beleza Já vi tudo Vambora Vamos prosseguir, mano O rodil tava a mesma coisa Teve que trocar servidor Ah, o download O download O download Tá dando shibiu mesmo Desgraçado Mentira Você vai mexer nisso agora Mentira Você tá fazendo isso agora Cara, ainda bem que ele não atacou, tá? Ainda bem que ele não atacou, viu? E aqui? Olha, tinha coisa aqui Que maravilha Aparentemente é isso Vamos descer Luzinha Dale É, realmente Não precisa mirar Pra poder Recarregar, não Eita Ih, ó quem tá aí Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar Que atencioso, senhor Mas, me diga Tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Tem mirando aqui o Seca de cima aqui, ó Então, que tal me soltar? Hã? Já? Rondé Esse cara não Quem é você? Tá, pode parar aí Tô terminando o primeiro capítulo, velho Terminamos, velho E aí, chat Por enquanto, o que vocês estão achando do joguinho? Do Resident? Ficou bravo? Vocês que bancou o bagulho, mano Metade do bagulho Comprei duas, velho E aí, para Oi, Yankee Você tem nome? Leon Tipo, quieto, né? Eu sou o Luiz Serra E parece que a gente Escolheu um péssimo lugar Para as férias, né? Oh, pode parar Você mexe, eu mexo E já tô bem, só Essa força Entendo como você pensa Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho Que veio aqui A procura de alguém Seria então, talvez Uma senhorita assumida? Uma moça? Fala Já Vixe Tá bom? Olha Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita Transferir E aí, Moisés? Depois Eu vi uns homens arrastando alguém Pra velha igreja Merda Passaram o tempo contigo? Não me sinto Caralho, mano Os caras mataram o cara só com a corrente Ai, caceta Agora chegou o momento Que eu queria muito ver no jogo Vocês sabem qual que é o momento agora, né? dt O que é o momento? Ah, mano, eu queria tanto que ela falasse Chamasse ele de Leon E ele chamasse ela de Hannigan Queria muito, velho Bom Vamos lá, né Cadê minhas paradas, velho? Marvinha já temos Opa Nada Achei que era aquela parte que tinha peixe, lembra? Mano, não levanta que eu não tenho nada, velho Tá Tô ligado, tô ligado Meu Deus do céu, velho Ô, meu pai amado Ah, cara, desse de coração Se eu conseguir matar esse cara por trás, velho Deu Deu, deu bom Deu bom Faquita Ô, peguei mais uma faca dele Opa Tá Eu vou continuar agachado, mano Que eu não tenho nada Abre aí, bobo Vai Mano Mano, faca é muito bom Namoraram esse jogo aqui, velho Faca é muito bom, chat Ó, tem uma armadilha ali O que que eu vou fazer? O que que eu quero testar? Eu quero testar a vida da minha faca, mano Eu quero testar Deixa eu abrir isso aqui primeiro Calma aí Calma Ai, minha chaleira não tá aqui Ah, a chaleira tá O tesouro Deixa eu combinar com aqui Não dá pra combinar com isso aqui? Ah, não dá pra ser o azul, velho Não, peraí Ó E aí, chat Põe o vermelho ou põe o azul aqui? O que que eu faço? Dá o papo Azul Dá pra tirar? Ah, dá pra tirar? Tá Vamos ver o preço disso na hora que eu for vender, viu? Ver se faz diferença Ó, quero ver na hora que eu desativar isso aqui Se gasta minha faca Não, não gasta Mano, tem como matar o... Ô, louco Olha, um barra 3 Vocês viram? Olha isso Será que quando eu matar eu ganho alguma coisa? Ah, mentira, mano Na moral, velho Ah, não Tem a janela aqui Aí não me viu Ele tem, ele tem um percurso? Vai, vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido Vai rápido Dá-lê É, quando eu faço esse esfaqueamento por trás, gasta, velho Gasta bem, viu? Cara, eu acho que eu cheguei Acho que aquilo ali que eu peguei do rato É tipo um ativement, tá ligado? Do game Ah, é segurar, é segurar Barril Tem barril ali? Mano Calma aí, calma aí, calma aí Eu tenho que colocar alguma coisa ali, velho Deixa eu voltar lá correndo Ah, velho Que isso? Calma aí, relaxa Deixa eu só abrir aqui Acabei de ver, ó Que eu não abri, ó Mano, eu tenho que vir muito rápido aqui, tá? Caixa, aquela caixa Oh, dá pra pular aqui? Calma aí, rapidinho Brilhou aqui, que brilhou? Deixa eu ver Ah, dá pra pular aqui, pô Tô buscando Deixa eu ver a parada aqui, rapidinho Não abre Não abre Aqui eu acho que não tem nada, não É, só essa mecânica mesmo Vambora Tem que agachar aqui agora, hein Ah, que delícia Cacique Mano, eu peguei muita coisa Isso aí foi roubado Bom, agora essa chavinha que eu Isso aqui tá me pegando, velho Isso tá me pegando muito Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho Eu vou fazer bala de... Que isso? Uh Fazer de doze, mano Que que é? Mano, nem isso tinha no original Não, isso aqui não tinha no original Ih, acabou Ah, acabou Que pena Que pena Eu vou fabricar Vou fazer um mix de três, tá? Vou fazer um mix de três, chat Pra poder... Curar a vida E aumentar a porcentagem da minha vida Mas por que que não dá? Ué? Ué, por que que não dá? Ó, as ideias, chat Ó Eu queria fazer essa Ah, eu vou ter que me estourar antes Parece que tem que me estourar antes É isso? Deixa eu ver Fabricar Eu tenho que ter um ver... Um vermelho e um verde Nossa, que... Que... Que doideira, hein, mano Aí Ah, por que que já não faz tudo junto, né, velho? Nada a ver isso aí Como é que eu faço pra pegar isso aqui e rotacionar? Qzinho Opa Não O quê? Eu vou separar Deixar bonitinho Acredito que vocês devem estar com um gatinho Ai, Rodela Me dá gatinho Vê, assim, daí tudo Mal organizado Por favor Tem como você organizar? Hum Ah, por enquanto eu vou colocar aqui Na verdade eu vou colocar na frente da arma Cada uma Vou colocar aqui, ó Arrumadinha aqui Paquinha pra cá Isso aqui Três ovinhos aqui Olha que doideira Ai, caceta Tá boa sim Três ovos, velho Dá-lhe, abri Agora, onde temos que ir? Por aqui Estranho O quê? Over here Stranger Eu não acredito que chegou Vamos fazer negócios Então, tá? Puta Eu não acredito, mano Mercantil Grana rápido Como vão os pedidos Você sabia que pode trocar os espinélios Que você recebe como recompensa Por itens valiosos? Que não pode ser comprado Em nenhum outro lugar? Temos muitos itens úteis Mas o que eu recomendo É que você pegue o mapa do tesouro Desses mapas Detalham os locais Dos desejados tesouros Escondidos do culto E os rapazes Levamos um tempo pra achar eles Ao pôr as mãos nesses mapas Você nunca mais vai ficar duro Só vai ter que se aventurar Em áreas bem perigosas Para pegá-las Mas você dá conta, né? É Assim, né? Bom Riflezinho Tem uma águia ali Que a gente tem que colocar ali, ó Antes de salvar A gente dá uma verificada aqui antes Eu já vou falar com ele também Provavelmente a gente tem que vir pra cá, tá? Então o que eu vou fazer? Negócio que o mercador Armas e itens podem ser comprados e vendidos Ao mercador por PC Você também pode aprimorar ou consertar armas e equipamentos Só vender a chave Que ela já foi utilizada Isso é alegria Boas vindas Tá, então vamos lá Tem unidade aqui pra você Vende aqui Como é que eu vendo? Tá, vende aqui Ah, dá pra vender tudo de uma vez Isso é bom Mano, olha ele cantando, velho Faca de combate Na hora tá quebrada, mas eu vou arrumar Vender Obrigado Trinta e nove mil, chat O que seria isso daqui, mano? Alguém sabe me dizer o que é isso daqui, chat? Vezes seis Ah É isso aqui Curam gente Matam gente Fazem de tudo Pistola com excelente poder de penetração E com esse mínimo E aí, o que vocês pegariam? Vocês pegariam a pistola? Eu pegaria a pistola, hein pai Eu pegaria uma arma e um mapa O que concorda comigo? Dá pra pegar, ó Com seis, ó Pistola e mapa Pode ser? No Dali No Dali, né? Vamos ver quando eu comprar O que ele fala Sabe a escolha, parceiro Essa munição perfurada Resgatei Opa Que legal Vamos ver as armas Balestra Que tal experimentar? Uma arma nova Estranho Pode salvar sua vida Cara Essa arma aqui Tá falando que eu não tenho espaço Pra carregar Melhoria de maleta Opa Aí Oh, chat Reparar a faca Hum Isso aqui eu vou ter que fazer De todo jeito Primeira coisa Olha Dá pra melhorar a faca Também Mano A faca Tem muita utilidade No game Agora Vender Turbinar Ah, dá pra turbinar Aqui também Minha pistola Mas a Punisher Ela é mais fraca Velho Essa Punisher É mais fraca Que que acontece nela Ela cabe mais Munição Velocidade de recarga Um Ah, ela tem Um e dez Cadeza de tiro Um Na antiga Um zero cinco A Punisher Atravessa Ah, verdade Poder de penetração Ali embaixo Compatível com a meira laser E essa aqui Ah Chat, vou vender a pistola Que que vocês acham A padrão do jogo E ficar com a Punisher No Dali Vamos Vamos vender então Eu compro O que for Um belo negócio Ah, que que eu faria agora Não sei se vocês concordam comigo Melhorar a maleta No Dali Vamos Pelo menos uma maletinha Toda a mercadoria Tá em excelente estado É, uma maletinha Tem que ter, né, Chat Um pouco mais de espaço 29 mil temos ainda O tamanho ideal Pra você Estranho Tá falando que eu não tenho Espaço Pro Pra Sniper, mano Uma mira, né Puta, o spray é muito caro, mano Pelo amor de Deus Moleque De Deus Mano, por que que não tem espaço Pro rifle? Deixa eu dar uma olhada aqui O que que é isso? Trocar A mira laser que eu comprei Essa daqui por 10 O tempo não pegou leve Com a gente, né Deixa eu ver o negócio aqui Cara, eu consigo ter espaço sim Se eu organizar Eu consigo, velho Não é possível Cadê? E aí, como é que eu Como é que eu coloco Pode ser a culpa Da fuzis E algumas armas automáticas Meu Essa mira vai ser Só pro rifle, mano É, chat Tudo que a gente fez Aqui na Tudo que a gente fez Aqui Moiou, hein Vou ter que desorganizar Tudo de novo Vai dar gatinha Em vocês De novo Tem como ser mais rápido Isso aqui, não? Dá um delay Na hora de arrastar Dá-lhe Agora tem espaço Não é possível Comprar rifle Dá-lhe Ele é mó zueira, né, mano Vambora Organiza automático Que tal experimentar Uma arma nova estranha Mano, e essa balestra aqui? Que que seria isso daqui? Ótima para imobilizar inimigos É possível recuperar E reusar os virotes Ah, isso daqui é uma arma É uma arma De paralisação, velho Na moral, acho que não vou comprar Isso aqui, não Eu não tenho muito dinheiro Eu vou ficar sem grana, velho Que que vocês acham? Como eu tô usando bastante a faca Que que vocês acham Que que vocês acham De eu deixar a faca? Tipo, da gente Maximizar a faca, mano Da gente Priorizar a faca do game Que que vocês acham, mano? Deixar a faca no full Esquecer as armas, ó Porque a faca Eu tô vendo que ela tá sendo Muito útil É muito roubado, velho Eu Eu priorizaria A faca, velho Vamos A faca tá roubada Eu vou falar pra vocês A faca tá mais roubada Que a pistola, mano Estamos começando a entender Seu gosto, amigo Bora É isso, mano Posso ajudar com algo mais? Turbinar o quê? Não, eu não quero turbinar isso aqui, não Vamos lá Bom, ó O que que vocês acham De a gente priorizar A faca e a pistola Só Boas vindas Tem dinheiro sobrando Dá pra Dá pra dar o poder Aumentar o poder Da pistola Pode ser Só a faca? Não, já vou colocar Um e dez aqui, ó Vai ficar mais forte Que a pistola Que eu tinha É isso, é isso, mano Vamos salvar É isso Vamos dar Não, já vou colocar Tchau.